Saudade é solidão acompanhada É quando o amor ainda não foi embora Mas o amado já Saudade é amar um passado Que ainda não passou É recusar um presente Que nos machuca É não ver o futuro Que nos convida Saudade É sentir que existe O que não existe mais Saudade É o inferno dos que perderam É a dor dos que ficaram para trás É o gosto de morte Na boca dos que continuam Só uma pessoa no mundo Deseja sentir saudade Aquela que nunca amou E esse é o maior dos sofrimentos Não ter por quem sentir saudade Passar pela vida E não viver O maior dos sofrimentos É nunca ter sofrido É nunca ter sofrimento